Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou cortar minha franja com vocês, eu tô sentindo que ela já tá precisando daquela movimentada Ela já não está com aquele caimento tão bonito assim, então chegou a hora, já não dá mais pra evitar Vamos cortar! Se inscreve no canal, ativa o sininho e clica muito no gostei, tá? Bom, o que eu tenho em mente pra hoje é a mesma franja que eu fiz da última vez, a cor Tiam Banks Inclusive tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui no card, só que dessa vez eu vou deixar ela no comprimento maior Antes, né? Nesse vídeo que eu deixei aqui no card, ela tava aqui, mais ou menos E aí seca, ela subia mais um pouquinho Hoje, a franja seca, eu quero mais ou menos deixar aqui Ou talvez até aqui, quem sabe? A gente nunca sabe até onde a gente vai parar com a tesoura, né? Mas a minha ideia é essa, então, sem enrolação, mimimi, vambora Todo tipo de corte de cabelo eu gosto de fazer com ele molhado, independente da parte que seja Eu poderia até finalizar e depois dar só uma molhadinha na franja Mas como eu acabei de lavar o cabelo, é isso aí Vou aplicar também logo o meu protetor térmico e modelador da marca Mab É o BB Cream 10 em 1 Só um pouquinho isso aqui pro cabelo todo E assim, gente, hoje eu vou só cortar a franja pra ela dar um balanço, dar um movimento Mês que vem eu vou cortar o comprimento, né? Pra manter o corte e pra tirar aquelas pontas que já estão ressecadas E aí vai ser um outro processo E aí é um outro vídeo que eu gravo pra vocês, tá? Eu gosto de fazer isso certinho de 3 em 3 meses Já fiz isso esse ano, uma vez, lá pra março, mais ou menos E agora eu vou fazer em julho E aí eu vou mostrar tudo passo a passo certinho Porque eu não corto só as pontas, eu uso aquele aparelho de tirar as pontas duplas, sabe? E aí depois eu tiro uns dois dedinhos assim das pontas Enfim, vamos esperar mês que vem pra vocês entenderem tudo direitinho Desembaraçar o cabelo, deixar ele bem certinho Vou dividir essa parte aqui do topo da cabeça no meio, bem certinho E vou separar agora mais ou menos 4 dedos pra dividir a franja Assim, ó Vou até prender essa parte aqui de trás pra não ficar muito animadinha Isso aqui é a minha franja, olha só No início do ano, quando eu cortei o meu cabelo, né? Aqui, ela tava assim, ó Na altura do nariz E agora, olha só o tamanho dessa franja Não tem como manter um caimento bonito conforme ela vai crescendo A gente precisa estar com o corte em dia E essa franja pra mim foi tudo Porque o caimento que ela traz, assim, no rosto, sabe? Fica perfeito Vamos lá, ó Já tá tudo explicadinho no vídeo que eu deixei aqui no card Mas não custa nada relembrar Essa parte da franja eu separei em duas E eu vou fazer o seguinte, ó Isso aqui E aí disso aqui eu vou cortar assim Certo? Da última vez que eu cortei, eu cortei assim, ó Mas hoje eu vou cortar assim Com a tesoura bem em pé Eu tenho que pegar um borrifador, gente Minha franja tá secando e não dá Aí não dá pra cortar o cabelo Agora sim, prontinho Ai meu Deus, olha Tô um pouquinho nervosa Tô pensando mil vezes se corta assim Não corto Confesso que depois dessa última vez que eu cortei o cabelo Que eu fiz c*** Fiquei com um pouquinho de medo, sabe? Agora eu tô desenvolvendo um trauma Vamos dizer Mas vamos lá, vai dar tudo certo Eu vou ficar até bem quietinha aqui Pra não me desconcentrar Vai dar tudo certo Fiquei com um lado maior e o outro menor Vamos ter que corrigir, né? Tô ligada Ai Deus O que que eu tô fazendo Eu acho que eu posso cortar um pouquinho mais Vamos lá, vamos cortar um pouquinho mais Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Bom, acho que é isso O tamanho tá igual O comprimento tá bacana E eu vou fazer o seguinte Vou finalizar o cabelo E se eu achar que não tá bom Aí eu molho e corto de novo Pra gente não acabar cortando demais, né? Já temos um novo cabelo por aqui, não é mesmo? O que que vocês acharam? Porque assim, eu particularmente gostei Eu acho que o comprimento tá muito bom Tá bem ali, mais ou menos onde eu queria Onde eu imaginei que fosse ficar, né? E a forma que tá caindo tá completamente diferente É outro cabelo É outro cabelo Eu tava sentindo falta disso, sabe? Desse movimento, sabe? Desse negócio aqui em cima Socorro! Ai! Estou de volta! Minha autoestima voltou, hein? Porque eu tô só aquele auge Minha prioridade é o meu cabelo Eu posso tá sujo Mas se meu cabelo estiver limpo Eu tô de quebrada Pra esse lado a franja fica assim, ó Com esse visual Com aquela franja assim de ladinho E pra esse lado Que é o lado que eu mais gosto de jogar Ela fica assim Aí eu coloco o cabelo aqui assim pra trás, ó E fica o chique Outro movimento Outro cabelo Outro tudo Completamente diferente Ai, gente! Que alívio! Eu amo a ideia Desse cabelo ficar caindo aqui no rosto, ó Olha só o movimento Ai, gente! Tá tão lindo! Ai, como eu tava sentindo falta disso Olha! Ai, tá muito fofo! Agora eu vou ter que Me acostumar de novo, né? A finalizar o cabelo Porque eu já estava Completamente desacostumada Agora é modelar a franja Pra ela ficar sempre assim, ó Caidinha no rosto Com esse movimento Porque essa é a graça da Curtin' Bangs, né? Dela ficar nesse movimento aqui Ai! Amei! Bom, é isso, gente! Esse foi o vídeo Esse foi o corte Muito simples Muito prático Com um pouquinho de medo, né? Um pouquinho de tremedeira Mas no final deu tudo certo Pode me aguardar aí Que eu vou voltar com mais vídeos De finalização na franja Vou atualizando vocês direitinho E é isso! Vou encerrar o vídeo por aqui Espero muito que vocês tenham gostado E não se esqueçam, tá? Não saiam daqui Sem se inscrever no canal Ativar o sininho Clicar no gostei E seguir lá no Instagram Se vocês quiserem Então, meu arroba vai estar passando aqui Arroba cheia de truques Um grande beijo E a gente se vê no próximo vídeo Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri